Peço ao Sr. Secretário que faça a chamada regimental. Audito para ler. Audito que vai ler. Pode repetir o Alex de novo? Com a Bíblia na mão, né? Você lê de novo? Audito. Então, Alex, pode repetir o Alex de leitura. Primeiro faça a chamada regimental. Adolfo Vieira de Jesus. Presente. Alex Peiro da Silva. Presente. Benedito Alves dos Santos. Paulo Dias de Moraes. Presente. Geraldo Amonso Vieira. Presente. Jorge de Souto Jr. Presente. José Anésio Chaguar Lemes. Presente. Maria Aparecida Godinho. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Taqueixo Euxizaco. Todos os vereadores presentes, senhor presidente. Convido o vereador Alex para ler uma passagem da Bíblia. Salmo 82, 8. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Amém. Amém. Passamos ao óleo do dia que o projeto decreto legislativo nº 7 de 2020 reconhece para os fins do artigo 65 da Lei Cumprimentar nº 101 de 4 de maio de 2000, a ocorrência de estado de calamidade pública nos termos do Decreto Municipal nº 7.823, de 21 de julho de 2020. O projeto já foi lido. O senhor dispensa a leitura? O senhor dispensa a leitura? Passamos então a leitura da Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Justiça e Redação. Processo nº 7.573, de 2020. Projeto decreto legislativo nº 7 de 2020. Autoria da mesa diretora. Reconhece para os fins do artigo 65 da Lei Cumprimentar nº 101 de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos do Decreto Municipal nº 7.823, de 21 de julho de 2020. Parecer, após a devida apreciação, em consonância com as prorrogativas desta comissão e com o respaldo no parecido jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Decreto legislativo. Sala das Comissões, 29 de setembro de 2020. Samuel Adeloveira Guimarães, presidente. José Anésio Xavier Alhames, vice-presidente. E Benedito Alves dos Santos, membro. Amanhã eu faço. Em discussão, o projeto decreto legislativo. Não havendo quem queira discutir, passamos pela votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam, sentados e que forem contra, que se levantem. Projeto aprovado pela maioria dos vereadores. Não havendo mais matéria, se ele está na hora do dia. Agradeço a presença dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, declaro encerrado a presença de sessão. Dizendo que daqui a 15 dias nós estaremos de novo, que a não ser que mude para a fase amarela. Se mudar, nós mudamos. Se não mudar, nós vamos continuar do mesmo jeito. Correto? E declaro encerrado a presença de sessão.